Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco em Brasília da abertura da 21ª Marcha dos Prefeitos. No discurso ele destacou a importância dos municípios para o país. O maior compromisso é com os municípios brasileiros. Logo no início do meu governo, eu disse, Balgi, eu disse, nós temos que recuperar a Federação Brasileira. E para recuperar a Federação Brasileira, nós temos que partir do seu ponto inaugural, do seu ponto inicial, que é precisamente o município brasileiro. Nós temos dois anos de governo, já fizemos muito, e temos ainda sete meses pela frente. Ou seja, temos um terço do nosso governo ainda pela frente. Neste um terço, se nós fizermos um terço de tudo aquilo que nós fizermos nesses dois anos, tenho absoluta convicção. Eu quero que pelo menos metade desse um terço seja direcionado aos interesses dos municípios brasileiros. E na abertura da marcha, o presidente Michel Temer assinou o decreto que determina a readequação do Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto aos investimentos feitos com recursos do Fundo Nacional de Saúde. Vamos agora voltar a falar com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Olá, Luana, é com você. Olá, Thais. O presidente Michel Temer participa em instantes aqui no Palácio do Planalto do lançamento da plataforma de adesão aos planos econômicos. Essa plataforma vai permitir que os poupadores das décadas de 1980 e 1990 peçam a adesão ao acordo que foi mediado pela Advocacia Geral da União entre bancos e clientes sobre as perdas na correção da poupança daquele período. Tem direito à indenização todos que entraram com a ação na justiça de forma coletiva ou individual. E os poupadores têm até dois anos para decidir se aceitam o acordo. Às quatro da tarde, o presidente Michel Temer recebe o presidente da Aço Brasil e o presidente da Valorec Soluções Tubulares do Brasil. Bom, e na noite dessa segunda-feira, Temer se reuniu com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Fazenda, Eduardo Guárdia, de Minas e Energia, Moreira Franco, do Planejamento, Esteves Colnago, da Secretaria de Governo, Carlos Marum e com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para tratar do preço dos combustíveis. O ministro Marum falou que o governo trata do assunto com responsabilidade. Vamos ouvir. A reunião é uma demonstração da importância que o governo, que o senhor presidente da República confere à questão. Por isso, reuniu os ministros e solicitou sugestões de medidas que viessem a... que pudesse, pelo menos, amenizar esse assunto, amenizar esse problema, que o presidente reconhece que lhe traz justamente grandes preocupações. Trata-se, eu repito, de resultado de questões internacionais, mas não é isso que vai fazer com que nós nos afastemos da nossa responsabilidade em atuar no assunto. Nós sabemos que uma política equivocada de preços foi uma das razões que quase levou a Petrobras à bancarrota há não muito tempo. A Petrobras é um patrimônio brasileiro, então as questões têm que ser avaliadas e serão avaliadas por esse governo com base naquilo que é característica nossa, verdade e responsabilidade. E está sendo realizada neste momento no Ministério da Fazenda uma reunião entre os ministros da Fazenda e de Minas e Energia com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, para discutir a alta no preço da gasolina e do diesel. Thaisa, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas informações. Desde 2015, quase 50 mil venezuelanos pediram a regularização para permanecer no Brasil. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado em fevereiro deste ano para acolher os imigrantes que chegam ao Brasil, fugindo da crise política, econômica e humanitária na Venezuela. Segundo o balanço apresentado ao presidente Michel Temer, no primeiro trimestre deste ano, nove abrigos foram construídos e 4 mil imigrantes acolhidos. Além de alimento e assistência social, os venezuelanos também recebem cuidados com a saúde. Mais de 9 mil passaram por atendimento hospitalar e receberam vacinas, como a de sarampo e cachumba. Uma força-tarefa também combate o trabalho escravo, confecciona carteiras de trabalho, além de ações de inserção no mercado, como orientação à língua portuguesa. Estamos dando um tratamento na fronteira de triagem. Estamos dando assistência médica, estamos providenciando na documentação. Isso faz com que se tenha uma migração ordenada, não é algo desordenado. Por certo que o governo federal não vai se furtar de contribuir, como já está contribuindo através do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social, de várias áreas do governo, já está contribuindo com o governo do estado e com o governo municipal. Para os próximos meses, está previsto o transporte de cerca de 300 venezuelanos para Cuiabá, no Mato Grosso, Manaus, no Amazonas e São Paulo. Em nota, o Itamaraty disse que lamenta profundamente que o governo venezuelano não tenha atendido aos repetidos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Afirmou que o resultado das eleições aprofundam a crise política e humanitária no país vizinho. Mesmo assim, o governo brasileiro reafirmou o compromisso humanitário com os venezuelanos e disse que o Brasil vai continuar atuando em favor dos direitos humanos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho